Olha, como nós falamos no início do jornal, hoje a gente tem o quadro direto de Brasília com o deputado federal Vitor Hugo, né? Que já está conosco aqui, a gente já inclusive dá bom dia também ao deputado. Bom dia, deputado! Bom dia, Fred, bom dia, Ravena, bom dia, doutor Alessandra, e todos os nossos ouvintes e quem tá nos assistindo aí pela internet também, da Rádio Sucesso. Exatamente. Ô, deputada, o meu primeiro questionamento hoje, né? Que é o assunto da vez no Brasil, é com relação a essa CPI da Covid, né? Como que estão os bastidores do poder com essa CPI? Porque eu acho que agora, mais um ponto pra movimentar o poder, né? Justamente porque agora, a partir de agora, todo mundo entra no páreo, né, deputado? Bom, realmente, se você for ver, Fred, a CPI, ela começou de uma maneira, vamos dizer, estranha ou ruim, porque o juízo de conveniência, né, e oportunidade, que é algo inerente também ao jogo político, né? Isso foi tirado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando houve a determinação por parte do Supremo Tribunal Federal pra que a CPI fosse obrigatoriamente aberta. Nós temos na Câmara dos Deputados, por exemplo, aí, pelo menos uns 10 pedidos, próximo de 10 pedidos, que também ainda não foram julgados, não tem a ver com a Covid, são outros temas, e não houve manifestação, pelo menos não ainda, pode ser que o Supremo não tenha sido provocado, mas, em alguma medida, isso gera, sim, uma interferência no trabalho do Legislativo, e a gente tem visto essa expansão do Poder Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal, sobre áreas que, originalmente, ou pela nossa Constituição, não seriam deles, né, e isso gera um grande desequilíbrio entre os poderes. Mas, a despeito do começo ruim, a CPI vai ter, sim, na minha opinião, um papel importante, particularmente porque abraçou, aí, estados e municípios. E isso vai fazer com que a gente tenha, que a gente saiba a verdade do que ocorreu, não só na União, e eu vi hoje, aí, os jornais, hoje de manhã, dizendo sobre um plano inicial, aí, do futuro relator, né, que tende, aí, a ser alguém mais independente em relação ao governo, e, aí, tem a intenção de chamar várias autoridades ou pessoas que ocuparam cargos no governo, como os quatro ministros, né, da saúde, aí, que antecederam, aí, o Queiroga, agora, e, também, outras autoridades, talvez, até o ministro Braga Neto, que, hoje, é da Defesa, mas, já foi da Casa Civil, tinha a responsabilidade por coordenar todos os ministérios, e, também, tem certeza que vão, já que o escopo da CPI aumentou, vão, também, trazer autoridades estaduais e, até, quem sabe, municipais, talvez, das principais capitais, para explicar, né, onde estão todos aqueles recursos que a União transferiu, mais de 200 bilhões de reais, de diversas maneiras, para estados e municípios, e que deveriam ter salvado vidas, né, e, também, preservado os empregos dos brasileiros. Então, nós queremos ver, aí, o plano de trabalho, queremos ver a CPI atuar, desde que ela busque a verdade, nos três níveis, aí, da federação. Deputado, bom dia. Em uma de suas falas, né, em frente ao Palácio do Planalto, o presidente se mostrou bastante incomodado com essa CPI da Covid, inclusive, falando, tem, olha, eu aceito, mas tem que investigar, também, governadores e prefeitos e tal. Será que ele está, de certa forma, preocupado? Porque, principalmente, pela questão do lote de hidroxicloroquina que o governo adquiriu e que, por sinal, venceu, e a gente sente, assim, dinheiro público que foi jogado fora, né, porque era um remédio que já tinha sido comprovado, ineficaz, e, mesmo assim, ele, vamos dizer assim, na sua audácia, adquiriu, aí, né, a hidroxicloroquina, que esse medicamento veio, inclusive, a vencer. Seria ele, será que ele está preocupado com essa CPI? Ah, Bé, não, eu não sinto preocupação no presidente em relação ao governo federal. Estive com ele, inclusive, no sábado, fomos, aí, a Goianápolis e também a Joanápolis, que é um distrito de Anápolis, né, e depois fomos aqui, já, no Distrito Federal, no posto da PRF, onde o presidente conversou, fiscalizou ali os policiais na sua atividade ali no dia a dia. O presidente gosta dessa atividade. Então, eu tive oportunidade, depois voltamos lá pro Palácio da Alvorada, almoçamos com o presidente, fiquei até quase quatro da tarde no sábado com ele, conversando. E não sentindo, presidente, qualquer preocupação em relação à CPI, atingindo aí a União. Acho que tudo aquilo que poderia ser feito foi feito, se a gente for ver, a quantidade de doses de vacina distribuídas já superou 50 milhões de doses. Nós somos aí o quinto caminhando pra ser o quarto país do mundo que mais vacinou em números absolutos. E se pegarmos os números relativos de países de dimensões continentais como o nosso, de população também grande, acima de 100 milhões, a nossa posição também é muito boa. Não dá pra comparar com países pequenininhos, que tem poucas pessoas, e é muito mais fácil você dizer que já vacinou 60, 70% da população. Mas como um país como o Brasil, que tem dimensões continentais, e mais de 210 milhões de habitantes, as dificuldades são realmente muito maiores. Mas ainda assim, nós fizemos o nosso papel de casa. E o governo federal fez ainda mais, porque distribuiu recursos, descentralizou recursos, como nunca feito antes na história do Brasil. Numa única votação, com articulação do governo, o ano passado, nós descentralizamos mais de 200 bilhões de reais. Já havíamos aprovado, ou estávamos em via, já aprovar o auxílio emergencial, que também descentralizou recursos aí, direto pro cidadão, naquela primeira edição em monta maior, próximo de 300 bilhões de reais, e também em programas de apoio à manutenção de empregos, de empresas, e várias outras iniciativas, que inclusive vão ser reeditadas, ou ser recriadas com alguma adaptação agora. Então, essa questão da cloroquina, eu enxergava no presidente, como ainda enxergo, uma tentativa de deixar à disposição dos médicos toda e qualquer possibilidade de salvar vidas. Aqui no Brasil, a ideia do presidente sempre foi que os médicos receitassem, não era para ser distribuído de maneira indiscriminada, então, com a avaliação do médico, dentro de um tratamento, que inclusive eu já fiz uma live sobre tratamento precoce, com dois médicos, que afirmam categoricamente que se não fosse os protocolos que eles desenvolveram, lendo estudos de tratamento precoce ou intervenção imediata, que é a mesma coisa, eles não teriam salvo tantas vidas. Então, é algo que tem que ser discutido pelos médicos, há correntes que dizem que não têm efeito, há outras correntes que dizem que têm efeito, e enquanto a gente não tiver a certeza científica que os médicos utilizem para que salvem vidas. E lá na frente, quando nós tivermos, a gente vai saber quem estava certo ou não. diante da inexistência ainda de um remédio, e havendo médicos que querem prescrever, quem somos nós, os leigos, para dizer que eles não podem. É, deputado, e é muito interessante essa discussão, até porque desde o começo da pandemia, desde o começo, onde esses prefeitos, os governadores, o próprio governo federal, precisou, como caso de urgência, injetar dinheiro na compra de respiradores, de medicamento, a gente sabe sim, que é fato, é de conhecimento da população, que todos tiveram acesso muito fácil a dinheiro, e não precisaram aí fazer licitações. Isso é realmente um ponto preocupante. O senhor acredita que essa CPI, ela vai de fato esclarecer muita coisa, de onde, por exemplo, foi o dinheiro investido do governo federal, para onde esse dinheiro foi colocado, foi investido de forma correta, o senhor acha que vai ter como, essa CPI identificar o que aconteceu de fato, com tudo isso, com todo esse dinheiro, com todo esse recurso? Fred, as CPIs têm, pela Constituição, poderes de autoridades judiciárias, né, podem fazer uma série de, adotar uma série de procedimentos investigatórios, que possibilitam, sim, chegar muito próximo aí da verdade. É claro que vai ter, é um grau, como toda atividade legislativa, ou política, né, ou como toda atividade no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, vai ter, é um caráter político forte. E, como nós estamos aí já, é, praticamente às vésperas aí, de iniciar o processo eleitoral para 2022, em grande medida, já foi até iniciado, né, você vê a formação aí, do chamado, bloco democrático, frente amplo, para tentar achar um nome de centro, né, para concorrer com o Lula na esquerda, e o nosso presidente à direita, é, tudo isso, tá, vai influenciar nesse, nesse processo. Eu espero que os componentes da CPI, é, se dediquem efetivamente ao trabalho que tem que ser feito, e a gente sabe que também eles não podem condenar ninguém, eles vão, é, fazer um relatório que vai ser enviado para as autoridades competentes, é, se for o caso, prosseguirem, né, o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, e outros. É, no, no caso de governadores e prefeitos, né, do, do, do recurso que foi passado para eles, a gente espera, sim, né, que, é, tudo seja investigado, aliás, que tudo seja investigado também na União. Deputado. Mas o nosso, nosso sentimento é que aqui tá, tá mais tranquilo do que nos estados e municípios. É, na sexta-feira, na última sexta-feira, o senador, Fernando Bezerra, do MDB do Pernambuco, ele fez uma ligação para integrantes desta CPI, e ele disse que ligou a pedido do presidente Bolsonaro. Já começou aí uma intervenção? Por que que foi feita essa ligação? Rabiana, ele é o líder do governo no Senado Federal. O papel dele é, articular, toda e qualquer, é, atividade, que ocorra no Senado Federal, em prol do governo. Certo? Não vejo nenhum, é, escândalo do líder do governo ligar para os seus pares, componentes de uma comissão, para levar o, o ponto de vista do governo. Eu acho completamente normal. Quando eu era líder do governo, na Câmara, é, o meu papel era justamente esse, né, pedir para os líderes, para os membros da comissão, é, direcionando para o ponto de vista do governo. Vejo, muito, com muita naturalidade, esse contato. Ele até pediu para que um senador não fosse aí o relator. Ele, é, foi feito um pedido aí para que Calheiros evitasse, para que Calheiros ficasse com a relatoria. É, diante desse pedido de que Renan Calheiros não fique com a relatoria, não seria, sim, já uma intervenção? Por que que o Renan Calheiros não pode ficar com essa relatoria, o deputado? Então, de novo, eu não vejo como intervenção nenhuma. Acho que o governo tem que, tem que, é, fazer, participar do jogo político. É lógico que ele vai intervir, ele vai participar, não é uma, intervir é um termo que pode levar para o lado de, né, uma, tem um, um significado ruim, como se ele estivesse atrapalhando, ou de alguma maneira, agindo em força. E não é isso, a ideia de interferir, de participar, de influenciar, é normal. E, e se o governo, eu não sei quais são as razões que levaram o governo, a avaliar que o nome do senador Renan Calheiros não fosse o ideal. A gente sabe que ele tem alguns problemas na justiça, né, já respondeu e imagino que esteja respondendo ainda investigações, processos criminais, e sabe também que ele tem uma postura de muita independência em relação ao governo, né, pode ter ficado, de certa maneira, até magoado com o fato do, de um governo lá no início da, da, da legislatura, do governo, ter demonstrado grande satisfação com a eleição do Davi ao Colombre, que, à época, se contrapunha ao Renan, e isso pode ter sido guardado, essa mágoa pode ter sido guardada aí ao longo do tempo, e, e agora, né, ele como relator querer, assim lá, descontar politicamente alguma medida. Então, talvez sejam essas as preocupações do governo, e ele tá no seu direito de, através do seu líder, fazer as tratativas, as movimentações políticas que lhe parecer mais convenientes. Deputado Vitor Hugo, obrigado, meu irmão, pela sua participação mais uma vez, a brilhantando a nossa segunda-feira com informações, né, sobre o governo federal, aliás, sobre os poderes e a movimentação em Brasília, direto de Brasília. Deputado, obrigado. Tá bom, eu que agradeço, vai ser um prazer estar aqui toda segunda-feira, eu espero que o dia que eu te fizer aniversário, eu tenha um cumprimento tão efusivo assim, quanto o Luciano teve, né? Você viu isso, né, deputado? Com certeza, terá. Que paixão é essa, hein? Com certeza, terá. Eu venho aqui só pra ser apertado pela ravelha, e ver o Luciano aparece uma vez, já ganha logo um... Impressionante. Deputado, com certeza, terá, porque o senhor sabe que o senhor tem um espaço garantido aqui no meu coração, eu tenho uma consideração imensa por você, né, admiro demais a sua assessoria, o trabalho que você desempenha, representa muito bem o nosso estado de Goiás, e eu quero dar essa felicitação e esse abraço pessoalmente, pode ser? Claro, tá, sempre. Estarei aí no meu aniversário, então, ou na semana seguinte. Até segunda-feira que vem, deputado. Um grande abraço aí, muito obrigado. Um abraço, pequenininho. Até semana que vem. Tchau. Amém.